continuando aqui o vídeo onde eu estava fazendo a desmontagem aqui da carcaça cromada do controle do ps4 uma das partes mais difíceis de desmontar aqui para trocar é esse do touch né onde você eu já até deixei ele meio desmontadinho né mas você vai tirar ele fazendo uma curva levantando ele para cima com a mão só é difícil ele vai sair assim né na carcaça você pode até utilizar as mesmas peças não sei se vai fazer mas o meu tem um adesivo aqui então eu não quero usar esse adesivo vou usar o totalmente cromado ele veio aqui a a carcassinha aqui ó né para ser utilizada né você pode até utilizar que tem aqui mas eu vou trocar tudo então essa carcassinha aqui tem que tomar muito cuidado ao desmontar o touch tá é eu você pode estar utilizando um soprador térmico bem de levezinho bem fraquinho só para dar uma soprada de ar quente para poder amolecer a cola dupla face que contém ó olha só como ele que solta que ele tem uma dupla face presa então olha aqui ó duas dupla face quadradinho aqui em cada ponta né deixa eu tentar focar aqui duas dupla face né tem que tomar muito cuidado né tô utilizando até uma chave bem pequenininha aqui para não arranhar nada que o circuito aqui vocês já vão ver aqui ó outra 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 coisa mais difícil ainda descolar essa placa aqui ó daqui ó como eu disse eu utilizei um você pode usar um secador de cabelo só para dar uma pequena aquecida aqui assim atrás para ele dar uma amolecida na dupla face que ele é totalmente dupla face ó eu já deixei solto olha só a plaquinha do touch do ps4 você vê até a cola aqui ó depois que você tirou a primeira vez fica fácil mas nunca invente é que eu tomei muito cuidado para usar essa chavinha aqui para ir levantando assim pelas bordas laterais não é querer enfiar a chave de fenda no fundo para levantar ele porque se você levantar ele com certeza você vai acabar zoando o a lado da sensibilidade do touch aqui ó tem que tomar muito cuidado com isso aqui ó tá vendo se você enfiar a chave de fenda por baixo e acaba detonando então você pode ver aqui que tá intacto ó e tomar cuidado tá tirando isso aqui ó tirando esse daqui eu já vou passar para o aqui para o touch cromado né essa é a posição né a posição se expressa atenção sempre tá vendo aqui uma bordinha aqui embaixo ó caso se perder não tem como você montar errado ele encaixa na bordinha aqui ó então posiciona ele bem centralizado da mesma forma que tava no outro e cola tá opa caiu aqui eu já pego e aqui também ó já vou tá desmontando que eu virei aqui ao contrário então como eu disse marquem as posição de tudo as borrachinha essas borrachinha tudo aqui ó mas você vai ter que tirar daqui dessa carcaça eu vou guardar essa carcaça original então tem que tirar todo os a plaquinha aqui o do dos conectores e pelo que eu tô vendo aqui vou ter que é de soldar aqui esse fio do motorzinho aqui ó esquentar com um ferro de solda para eles desconectarem para poder descolar o motorzinho que aparenta ser com dupla face só esquentar dupla face aí para amolecer ele já solta tá então deixa eu pausar aqui rapidamente